. Rádio Amarás, boa tarde, eu favor meu Delta Fox Fox. . 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 Está operando condições visuais, o vento no zero zero grau, zero três nove, temperatura dois nove, o ajuste no zero, um, a três. A gente no zero, um, a três, a gente está ficando vento, só operando no meio, a rádio. Temos um tráfego ali, está ficando para três quatro. O Kilo de Minha, que está na vertical do shopping Dom Pedro, a três e quinhentos, está seguindo com a proa do Portão Paulinha. Vamos passar no Portão Paulinha. Vamos voltar passando o Portão Paulinha, o Kilo de Minha. Hoje é o transporte forte, não, na região da 8 milhas, na ponta 5,1, o campo. Adil Marais Ciente, vamos passando o Portão Unicamp, confirma o que é o equipamento. Ainda tem o Cucu 2, dois a bordo. Adil Marais Ciente, vamos passando o Portão Unicamp. Portão Unicamp, e o Amarais Ciente, forme, alinhado e pronto. Vale e pronto, até o Vito Novembro, reportaremos. Delta Fox Fox, Rádio Amarais. Delta Fox Fox, prossega. A gente fica no tráfego, o DGT está na capucelona meia. Grato, capucelona meia, Delta Fox Fox. Pode confirmar a intenção da aeronave no circuito de Amarais, por gentileza? A Delta Fox Fox vai fazer um TGL e retorna para o Valeu Dourado. Ah, tá ok. Nós estamos iniciando então, andando ao meio, vamos regressar a perna do vento e regressar para o pulso completo também, não, no meio. Sim, valeu. Vamos coordenando aí, bom pulso. O Hotel Vitor Novembro, alinhando no meio, iniciando, reportaremos ao do solo. Gente, o vento, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. 7. Vamos lá. 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 Vamos lá.